Música Não me deu assim, agora são seis da noite Seis e meia Está tudo totalmente fechado O silêncio é total Então, é bom A gente fala que a Nouveia é muito rica Mas se você vê o Brasil é mais rico O problema é que o Brasil está cheio de pobres Isso é a diferença A desigualdade é muito grande Porque os países mais desiguales Inclusive mais que África agora são Brasil É interessante O Brasil são os países mais desiguales do mundo O Brasil e a Colômbia são os países mais desiguales Mais que África e Ásia Graças a Deus Agora O Brasil Você vê o Brasil e o Brasil E também você vê o que tem aqui Você controla a aula para todo mundo Aqui tem muitos professores Só que é professor aqui Mas ao mesmo tempo Professor em Japão Professor em Atinas Ou por exemplo Eu utilizo isso Uma vez para dar uma conferência México Eu estava aqui Então, aí poupamos tudo o que Isso, viagem, passagens Por exemplo Alguns têm isso Alguns têm isso Os professores grandes Que são de muito renome Eles têm isso Eles utilizam muito isso O transporte é somente para o que aconteceu nesse ano no Brasil O tupi burani Ah, não, mas o Sergipe e o Alaguas que tinha